Música Eu pensei que o Big Bang era só ele. Não sabia que tinha todo esse palácio do lado. É, tem um palação do lado, não tem? Olha que não é bom agora. Agora nós vamos no Big Bang. Nós já estamos no Big Bang. Nós vamos lá dentro? Não. O que é lá dentro? Pode ir lá dentro. Nós achamos que ele não. É só lá em rosé. Nós achamos que ele não pode ir lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.